Cadê ela que eu não encontro? Mas eu tenho a certeza que Deus vai me dar ela Amor Por muito tempo procurei Alguém Como você pra me fazer Feliz Nesta canção quero dizer Tudo que sinto Amor Você é tudo que eu sonhei Eu sei Que o nosso Deus me deu você Amor Tudo é tão lindo ao seu lado A solidão que antes sentia Já não sinto mais Você é uma rosa que desabruxou No meu campo sem flores você refloriu Como as águas dos olhos você me regou Me fez enxergar a beleza do amor Somos Dois em um só pensamento e canção Amor de Deus entre nós é tão lindo Precisava de um amor assim Pra ficar comigo Amor 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 Você é tudo que eu sonhei Eu sei Que o nosso Deus me deu você Amor Tudo é tão lindo ao seu lado Amor A solidão que antes sentia A solidão que antes sentia Já não sinto mais Você é uma rosa que desabruxou No meu campo sem flores você refloriu Como as águas dos olhos você me regou Me fez enxergar a beleza do amor Somos dois em um só pensamento e canção Amor de Deus entre nós é tão lindo Precisava de um amor assim Pra ficar comigo